E nós vamos voltar a falar com Glauber Silveira que fala direto de Canarana, Mato Grosso, onde aconteceu a abertura nacional da colheita do MIR 2022. Eu quero continuar falando com você Glauber, o que mais você traz pra gente aí de destaque? Oi Priscila, tô de volta, né? Achei que não ia voltar com você hoje, mas agora tô aqui embaixo aqui do barracão, graças a Deus, né? Onde foi o evento e a gente vai falar um pouquinho mais agora, vou falar com o Zilto, que é vice-presidente da Abramilho e ele vai falar pra nós aí como é que foi essa safra, como é que tá sendo, que tá praticamente no final da colheita, principalmente aqui em Mato Grosso. Como é que foi a expectativa da safra, Zilto? Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural. A safra a nível Brasil não foi o que nós esperávamos, o produtor esperava. A região sul sofreu muito com seca, a segunda safra, Paraná e Mato Grosso, tendenciosamente parece ser um pouco melhor. O Mato Grosso também passou por isso, Glauber, em algumas regiões aí, atingiu vários municípios a falta de chuva. E no restante do norte do estado do Mato Grosso está tendo uma boa produtividade. Então, no geral, o balanço é praticamente negativo aí, a produtividade que a gente esperava e o produtor esperava no geral. Mas, de uma certa forma, vai dar renda aí do produtor esse ano. A preocupação muito é pro ano que vem, né? Sim, essa safra aqui, apesar dos percalços, a rentabilidade sim vem devido aos custos que foram menores. Porém, um alerta ao produtor aí para a próxima safra com os custos elevados. Custo elevado e o mercado aí, num ano difícil, guerra, enfim, tudo que pode vir a acontecer aí, que a gente não consegue prever o preço de mercado futuro aí, Glauber. Perfeito. Zito, muito obrigado aí pela Abramilho, parceira nesse... Quer dizer, uma das donas do evento junto com a ProSoja. Muito obrigado a você aí. Agora eu vou falar com o presidente Fernando Cadore, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso. Fernando, a gente conversou já com o pai do Alex, conversou com o Alex, pô, quatro dias na fila para poder descarregar um caminhão. A gente já viu isso na soja, vê isso no milho. E como é que fica aí? O que a ProSoja tem falado, tem feito com relação a essa questão da armazenagem? Boa tarde novamente, Glauber, Priscila, os amigos do Canal Rural, que estão assistindo o mercado e companhia. Bom, vai piorar. Essa é a palavra. Por que vai piorar? A velocidade de construção de unidades armazenadoras é menor do que a velocidade de expansão da agricultura, principalmente o milho. Então, nesse sentido, a ProSoja mapeou isso, já levamos o problema ao governo federal, às instituições de crédito. Nós precisaríamos hoje, Glauber e amigo ouvinte, no Mato Grosso, por exemplo, aumentar em dez vezes a construção de armazéns do que se constrói hoje, nos próximos dez anos, só para se equalizar. Então, é um problema gravíssimo. É humilhante para um produtor rural ter que ficar quatro dias na fila com a máquina parada, com o risco de fogo. Então, nós precisamos desburocratizar as políticas públicas para a construção de armazéns. O Ministério da Agricultura já nos ouviu, esse plano safra, a gente vai ver como vai ser a disponibilização dos recursos. O que a gente pede agora é que as instituições financeiras que operam esses créditos não sentem em cima dele. Nós recebemos um relato absurdo que teve uma instituição financeira que ficou com um bilhão a 5% e não emprestou o produtor. A Caixa Econômica entrou muito bem. Parabéns à Caixa Econômica Federal que entrou alocando e colocando todo o recurso que recebeu para armazenamento para propriedades até 6 mil toneladas no mercado. Nós vamos cobrar, Glauber, a utilização do recurso recebido pelo plano safra. E o banco que receber recurso e não colocar à disposição do produtor, nós vamos instalar, nós vamos publicar, nós vamos estar cobrando. Porque é inadmissível sobrar recurso no banco, não ser ofertado e o produtor ficar passando o que passa. Desburocratização do crédito. Então, essas são algumas das ações que a gente tem feito em função do armazenamento. Obrigado, presidente. Eu sei que esse assunto é caro ao produtor rural, caro à prossoja. Priscila, eu vou comer aqui o milho transformado em carne. Graças a Deus estou sentindo o cheiro e estou preocupado. Porque o povo não sai, não para de comer lá, não para de pegar a carne e eu tenho que ir lá correndo. Um abraço, Priscila, é com você. Obrigada, viu? Um bom almoço para vocês. Um bom abraço para o Cadória também.